Olá pessoal, namastê, muita paz, muita luz a todos, é com alegria que nós estamos iniciando essa nossa conferência de hoje, o tema é os sinais dos iluminatis, quem são os iluminatis, o que são sociedades secretas, o que é a nova ordem mundial, então vamos começar primeiro destrinchando esta ideia, o que vem a ser sociedades secretas, Juju, diz para mim, faz favor, diz branco principalmente, então, o que vem a ser sociedades secretas? Bem, desde a mais profunda antiguidade, pessoal, os povos, quando eles eram dominados por um rei, por um imperador, por uma estrutura de poder, de gente, todas as vezes que essas pessoas precisavam fazer algo e esse algo feria, vamos assim dizer, a ordem estabelecida ou a religião estabelecida ou algum instrumento de poder que existia naquela sociedade, então para se livrar dessa opressão, grupos se reuniam secretamente, então desde a antiguidade nós vamos ter grupos que se reúnem secretamente para discutir certas ideias, para realizar certos fatos, fazer determinados estudos, determinadas práticas religiosas até, ok? que é, vamos supor assim, banida ou excluída oficialmente do sistema, ok? Então, isso motivava sociedades secretas, ok? Muito bem, então, vamos tentar entender do ponto de vista mais prático, para chegar mais rápido nos dias de hoje, que é o que nos interessa. o que que visava, o que que visa hoje em dia, por exemplo, né, certas sociedades secretas? Nós temos sociedades secretas muito conhecidas, né, hoje em dia, a maçonaria é uma sociedade secreta, né, e a maçonaria é uma sociedade secreta que vem desde a antiguidade, o pessoal fala que desde o antigo Egito nós temos a sociedade maçonaria, a sociedade secreta maçonaria, né, escrever uma sociedade esotérica muito conhecida é a Ordem Rosa Cruz, né, a Ordem Rosa Cruz é uma sociedade mística e uma sociedade secreta também, né, escrever uma outra sociedade secreta muito conhecida, né, é a teosofia, a sociedade teosófica, né, a sociedade teosófica, né, é uma sociedade secreta, ela tem uma parte aberta e uma parte oculta, que só aqueles que se aprofundam vão lá, praticamente tem acesso a determinados níveis de conhecimento dessas escolas iniciáticas, né, escreveu uma outra sociedade secreta, Shaolin, o mosteiro Shaolin, o mosteiro budista Shaolin era uma sociedade secreta. tá, tá, os mosteiros taoístas de Vudan, né, Vudan, né, na antiga China, sociedades taoístas eram secretas também, se você não entrasse lá e fosse monge, você não sabia o que se fazia lá, tá, então, existia uma ordem vigente, vamos pegar o budismo, o tempo Shaolin, existia uma ordem social vigente, tá, uma ordem cultural, as cidades, o rei e tal, e o que que acontecia com essas sociedades secretas budistas, por exemplo? iam para as montanhas ou iam para as florestas, criavam uma micro sociedade, tá, onde ali se praticava, se estudava secretamente uma série de coisas, entendeu? Então, sociedades secretas eram coisas muito, muito comum em todo o planeta e até os dias de hoje ela ou é assim, tá ok? Então, como eu já citei para vocês, então vamos chegar na mais moderna aqui, para chegar já rápido para cá, né, então, a mais conhecida, né, e discutida é, no ocidente, é os iluminatis, né, se escreve com dois T, dois I, nem lembro agora, acha aí, Carlão, se iluminatis escreve com dois T, dois I, fuça aí para a gente não escrever errado e ensinar errado para as pessoas, né, bom, porque é um termo, né, é um termo, vamos assim, latim, né, você escreve em latim, você escreve iluminatis, né, dois L, dois L e um T só, tá bom, vai, tá ok, então os iluminatis, né, e tem também a sociedade secreta Bilderberg, né, que nós não vamos falar hoje, que na verdade está tudo a mesma coisa hoje em dia, né, Bilderberg, se não me engano não é assim que escreve, né, muito bem, vamos entender essas duas sociedades secretas aqui então, que na verdade eles são basicamente fundidas hoje em dia, isso aqui é a manifestação dos iluminatis de uma forma mais moderna, tá, bom, então vamos lá, o que que uma sociedade secreta visa, principalmente essas de hoje, então veja, poder. controle, controle, ok, muito bem, numa sociedade ocidental, porque depois eu vou falar da nova ordem mundial, vou falar porque essas sociedades secretas já não conseguem existir em outros lugares, a gente vai tentar entender qual é que o mundo está organizado, mas no mundo ocidental, né, na Europa, Estados Unidos, tá, o mundo ocidental, não o bloco comunista, nem tão pouco o bloco árabe, não faz parte disso que nós vamos estar discutindo aqui, a gente já vai explicar porquê, entendeu? Então, nessas sociedades ocidentais, o poder, para saber atenção, o poder está no dinheiro. Então, quem tem dinheiro está no poder, tá, não é o presidente, não é o deputado, não é o político, que tá, eu vou dar um exemplo muito claro aqui no Brasil, vocês estão vendo os nossos políticos, vocês estão vendo os partidos políticos, mas quem sustenta os partidos políticos, os deputados? As empreiteiras, ou seja, quem está com o dinheiro, quem está com a grana. Então, esse dita o poder, então, essas, esse povo que tem o dinheiro, tá, nos Estados Unidos, os banqueiros, os grandes industriais, sabe, pessoas muito bilionárias, esses indivíduos, eles criam uma sociedade secreta, tá, não importa o nome que você vai dar, certo, mas é uma continuidade dessas iluminadas antigas, então, o que eu estou falando hoje é os iluminados modernos, né, então, é uma reunião, né, secreta, inclusive, eles reuniam lá, a primeira reunião foi no hotel lá na Alemanha, um hotel chamado Bilderberg, por isso que tem esse lance da sociedade Bilderberg, né, os Bilderberg, então, reúne banqueiros, ricaços, milionários, secretamente, discutem uma agenda secreta, que ninguém sabe o que eles estão discutindo e qual é o papel deles numa sociedade moderna como a nossa, eles elegem presidentes, eles elegem senadores e elegem deputados, tá, então, são eles que mandam, eles são o poder, eles decidem o que vai acontecer, quando você tem dois partidos nos Estados Unidos, eles financiam os dois partidos, não importa quem ganhar, eles estão no poder, aqui no Brasil é a mesma coisa, não importa quem está no poder, ou seja, qual partido, né, eles financiam, tanto a direita quanto a esquerda, ele financia aquele jogo que a gente já viu bastante, para no fundo, no fundo, eles estarem no poder, eles estarem no controle da sociedade, é assim que funciona, tá, então, se você quiser conhecer a sociedade secreta, vai atrás do dinheiro, atrás do dinheiro é que vão se organizar essas sociedades, esses grupos de poderosos, eles se reúnem, eles têm o dinheiro, então, eles decidem quem nós vamos eleger, quem nós vamos financiar, certo, quem vai ser o presidente e assim por diante. E aí, mesmo tendo, vamos supor assim, uma Câmara, senadores que acham que ditam regras e leis para a sociedade, mas por trás, quem está ditando as regras e leis são essas sociedades secretas, são esses indivíduos que estão no poder. Então, isto é iluminati nos termos de hoje. Mas, no entanto, vamos tentar entender sociedades secretas. Mas, hoje o mundo se fala na chamada nova ordem mundial, né? Mas, olha, tudo que eu estou falando aqui hoje é estritamente no mundo material. Esquece a espiritualidade. A espiritualidade não se envolve com esse jogo de poder, ok? Por exemplo, o Vaticano é uma sociedade secreta, ok? O Vaticano tem milhões de mistérios, os padres fazem uma sociedade secreta e ninguém sabe o que rola lá dentro, ok? É um grupo que se autoprotege, se auto se mantém no poder e é assim que funcionam as coisas, ok? Então, vamos tentar entender tudo isso. Na nova ordem mundial, nós temos três grandes blocos. Nós temos o bloco ocidental. Nós temos o bloco socialista ou comunista. E nós temos o mundo muçulmano ou árabe. Precisa ser o bloco muçulmano ou árabe. Árabe também não... Tem que ser muçulmano, é melhor. Engloba muito mais gente. Você fala árabe, árabe, tem turco, não é árabe. Está todo mundo envolvido no mesmo contexto. Bom, vamos tentar entender isso aqui. Então, gente... Qual que é a diferença deles? No mundo ocidental, o poder está, como eu já disse, no dinheiro e nas sociedades secretas. Agora, já numa sociedade comunista, no mundo, União Soviética, China, esses grandes países, o poder nunca está na mão de um indivíduo. Você não tem empresário, você não tem banqueiro na China. Certo? Então, a grana, o poder, está no Estado. O Estado controla tudo. Isso é muito diferente. Então, você não consegue ter sociedade secreta nos países socialistas. Está ok? Porque toda grana, todo poder, emana do Estado. Não existe banqueiro nesses lugares. Não existem industriais bilionários. Se bem que a China, hoje em dia, tem uma sociedade mista de mercado, mas limitar o Estado é que manda em tudo ainda. Se o Estado inventar de meter a mão na empresa, ele mete a mão na empresa e acabou. E no mundo muçulmano, o poder está na religião. E interessante, quando o poder está na religião, no islamismo, na verdade, a gente pode falar do islamismo, o islamismo, ele rompe fronteira, ele não tem um país definido. Por isso que você vê o movimento do ISIS, por exemplo, da Al-Qaeda. Esses movimentos são chamados de sociedades secretas. Eles são secretos em alguns aspectos, porque se eles não podem ser muito visíveis, se não a turma mata eles, distroem eles. Eles criam essas sociedades, mas é uma sociedade com fundamentalismo religioso. E eles não têm um país definido, um lugar definido. Eles se extrapolam por todo o Oriente, todos os países de língua árabe, onde o islamismo se manifesta com mais intensidade. E esses três blocos não se bicam. Eles não interagem no sentido prático da coisa. Então, quando falarmos de sociedade secreta, vocês têm que ter consciência que é só no mundo ocidental que tem iluminato. Não tem iluminato na União Soviética. Não tem sociedade iluminato, braço da União, nem tampouco nos países islâmicos, que são outras leis e outras regras fundamentalistas dentro deste processo de organização de certos grupos de poder. Sociedade secreta é controle do poder, controle do conhecimento, controle da sabedoria, de como a sabedoria, como o conhecimento vai ser distribuído na sociedade. Então, fundamentalmente, é isso. Bom, é claro que toda sociedade secreta, como ela é secreta, eles trabalham com símbolos, códigos. Se você pegar a nota do dólar americano, a nota do dólar americano, ela tem o símbolo iluminato, tem a pirâmide com o olho, que tudo vê. Aquele famoso... Então, este é um símbolo iluminato muito antigo, mostrando que, nos Estados Unidos, esse poder dos iluminatos controla a sociedade americana, controla a sociedade de poder. Vocês vão ver o símbolo iluminato, é sempre uma pirâmide e um olho. Podem entrar na internet, aí vocês vão ver. Se tem um dólar aí, tem uma pirâmide aí, com o olho? Está vendo? Então, o dólar americano já simboliza um símbolo antigo iluminato. Carlão e iluminati. Entendeu? Então, eles costumam colocar esse símbolo. A maçonaria, por exemplo, coloca o seu símbolo... Antigamente, hoje já é jargão. Mas, por exemplo, quando dois maçons iam se cumprimentar e um não conhecia o outro, certo? Então, o código era esse. Quando você dava a mão, ele pegava esse dedo aqui e fazia assim. Quando ele fazia o dedo assim, ele era um maçom. Entendeu? Agora, todo mundo sabe, entendeu? Isso aqui não precisa... Se eu estou falando, é porque todo mundo sabe. Mas, eles tinham um código para se reconhecer. Carlão, como é que um Shaolin reconheceu o outro da antiga China? Pelo cumprimento, pelo jeito de reverenciar. Tem um cumprimento especial, o jeito de um Shaolin cumprimentar o outro Shaolin. Sabe? Então, tinha certos símbolos que eles se conheciam através desse processo. Você vê, no Japão, existe a famosa sociedade secreta Yakuza. Que é uma sociedade secreta de, vamos supor, crime organizado. Tipo a máfia na Itália. Então, vamos ver se vocês conhecem qual é o símbolo perene da Yakuza. O que é o símbolo perene da Yakuza?